O ser humano sempre teve uma relação controversa com o tempo, uma curiosidade científica para tentar entendê-lo, um impulso de tentar dominá-lo e uma vontade constante de fazê-lo andar para trás ou para frente. No cenário em que vivemos, o tempo mudou e vem tomando novas proporções e significados. Afinal, a pergunta que mais nos fazemos hoje é, quanto tempo tudo isso vai durar? A teoria da relatividade de Albert Einstein revolucionou muitas áreas do conhecimento e se baseia não apenas no estudo do tempo, mas também do espaço. O momento atual, totalmente novo, repleto de dúvidas e angústias, redefiniu também os espaços, ambientes públicos e principalmente os privados. O significado de estarmos em casa não é mais o mesmo e talvez nunca será. Afinal, onde estamos hoje? Onde cabem tantos sentimentos? E quando voltaremos a estar juntos em nossa querida escola? O Dante está no coração da cidade, pertinho da mais paulista das avenidas. Mas, por segurança, a maioria de nós não está lá. Não há ninguém nas salas, nos corredores, nos pátios. O Dante parece vazio. A nossa escola parece desabitada. Mas não está. Enquanto professores e parte da equipe administrativa trabalham de casa, alguns funcionários continuam comparecendo ao colégio, que permanece vivo e funcionando, como um organismo. E um organismo, como qualquer outro, exige cuidados. Muitos cuidados. Algumas coisas simplesmente não podem parar. Além disso, nas paredes da escola estão impressas as nossas emoções. Em cada cantinho vive a história de cada um que por lá passou. Assim diz o hino do Dante, que o estudo nos dê a ousadia para a ciência marcar nova era. Ela, a ciência, que já nos levou tão longe, que desdobrou o tempo e o espaço em busca de novas pistas para os maiores segredos do universo. Mas, no fundo, sabemos que a razão não tem resposta para todas as perguntas. E não ter resposta é o que nos traz medo e insegurança. Afinal, voltamos à pergunta. Quanto tempo tudo isso vai durar? Não temos certeza. O que sabemos, ou melhor, sentimos, é que quanto mais longe formos, mais unidos devemos ficar. Quanto mais distantes, mais próximos. Só porque não podemos enxergar algo, isso não significa que ele não exista. Assim como as ondas do rádio ou a energia elétrica. Assim como a nossa conexão, tão invisível quanto real, com aqueles que amamos, mas que não podem estar próximos de nós. Essa é a nossa certeza que fica ainda mais forte quando compartilhada. A certeza de que estamos conectados. E de que estaremos juntos novamente, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. E de que estaremos juntos.